Fala galera, beleza? Droga, de novo tem que arrumar esse fone, peraí Aí, agora sim Ah, vamos lá, cara Aconteceu muita coisa nesses últimos dois dias Mas o mundo não para, né? Então, vamos continuar O mundo segue pra frente e não pra trás Então vamos lá Cara, eu tô com esse carro aqui daquela missão Que a gente pega aqui dentro dessa garagem Certo? A gente recebe a missão, né? Recebi no vídeo passado, na verdade E aí A gente vem até aqui Bem tranquilaço, né? E pega ele aqui dentro Basicamente é só fazer isso E cara, eu achava que esse carro aqui Ele conseguia ser mais rápido que o Apollo Que o Apollo, ó Esqueci o nome do outro carro, velho É o nome do outro carro aqui Do Calibur, né? Aqui, ó Nossa, tô ficando cego também já Eu achava que ele era mais rápido que o Calibur Já que ele veio depois Como se fosse uma DLC, eu acho, né? Inclusive eu voltei, né? Com os status normais Caramba, tô achando que é GTA o bagulho Quadrado animal Então... Eu acho que ele fosse mais rápido Mas não é, cara Ele só é barulhinho Presta atenção Cara, isso aqui é carro pra motoqueiro Carro pra fazer barulho Cara, é isso Olha isso aqui Olha isso, cara Igualzinho as motos, cara Igualzinho as motos aqui da rua Olha E ele não passa de 169 Então Ele não é Definitivamente ele não chega nem perto do Calibur Então a gente vai ter que ir igual o Calibur mesmo Infelizmente O carro não é ruim, cara Só que eu não gosto muito dele Acho ele muito feio Que realmente foi esse daqui Esse daqui eu acho mais legal O design dele é mais legal Mas enfim, né? A gente vai Pensar fazer essa missão um pouco mais pra frente, né? Vamos lá Eu vou cortar aqui Pra quando a gente chegar lá perto da casa da Juri Nossa, travou Nossa, construiu câmera lenta? Como assim? Que porra é essa? Meu Deus Eu bati em alguma coisa Não é possível Meu Deus Nossa Senhora Cara, que jogo bizarro Mas enfim Quando eu chegar lá eu volto Eu só queria realmente mostrar o carro Cara, depois da última atualização Não tem muito mais NPC, olha Que isso, minha filha Tem muito mais NPC Agora Quem diria Toque, toque Opa No banheiro Ih Ih A outra se matou Pra expressar enorme gratidão Por tu ter salvado Cala a boca Cala a boca Fantasma do caralho Que que rolou? Eu não sei Eu não sei A Evelyn tava deitada na cama Como sempre Quando eu saí daqui E eu voltei pra Porra Se soubesse Eu teria Para de se culpar Isso não resolve nada Eu devia ter visto que tinha Alguma coisa Para Não tinha como vigiar ela todos os dias Ela tomou uma decisão Acabaria acontecendo alguma hora Tenho que fazer alguma coisa com ela Não quero treta nenhuma Vou chamar a polícia Consegue carregá-la pra cama? Como se isso fosse salvar alguma coisa Não devíamos mexer nela Antes dos Megainha chegarem aqui Ela é só mais uma puta morta pra eles Tão nem a ir O mínimo que podemos fazer É tratar ela com dignidade Preciso informar uma morte acidental Boa Jackson, zona norte Não Olha o avião passando Porra É um avião É um caminhão voando Qual o barulho? O que é isso aqui? Relatório de notícias Não, ela não foi declarada Nada morta pelo trauma, Tim Se já tivessem resolvido o meu problema Nem teria ligado Se vocês não vierem pra cá Agora Eu vou dar um pulinho aí Na delegacia Quebrar a porra toda Agora vocês vêm me prender? Teus merda Enfia minha ficha No meio do teu cu sujo Seu arrombado Que porra, hein? Eles já vão chegar aqui Será? Não parecia não, hein? Mandaram deixar ela no gelo Até amanhã Dá pra acreditar nessa porra? Considerando tudo Tu até que pegou leve com eles Se fosse comigo Eles iam ouvir um monte de baixaria Eles ouviram, né? Mas tudo bem Mais do que aquilo Vou vestir ela Pra ela poder parecer uma pessoa Pode esperar lá fora Fecha a porta, vê Por favor Pode, pode Aqui Aqui Pega Achei que tu não fumava Mano, pode levar Tem uns anos Mas agora eu preciso De fumaça nos pulmões Por favor Vê Só um Mano Pode levar Fique à vontade Tá Aqui Esse Esse Era o porta-cigarro dela Ah, tá Quer ficar com ele? Não, tu gostou Pode ficar Não gostei Eu tô feliz Que esteja com você Na real Você dá A pega e taca longe O negócio Porra, Evelyn Decepcionei ela Mas e que se desse espaço Tempo Ela ficaria bem de novo Aguenta firme, Júri Não deixa isso te abater Quer saber? Vamos fazer um minuto De silêncio, tá? Tá bom, né? Não consegui pensar Em mais nada Além da condição Tá, que minuto rápido, hein? Tecnicamente falando Ela tava limpa O cargo de boneca Estava operacional Sem nada corrompido Só pode ter sido Trauma psicológico Dei mais uma conferida Na ND dela Achei o cara de pau Ele ficou com ela Se aproveitou E quando cansou Resolveu descartar Como se ela fosse nada Eu matei o cara de pau Eu matei o cara de pau Não planejei Foi só o que aconteceu Ainda bem que matei Também acho Nem consigo imaginar Também acho Mas não é suficiente Ainda tem muitos outros Iguais a ele Tem que ter alguma coisa Que eu possa fazer Tipo o que? Ainda não sei Eu acho que eu vou Ligar pra Suzy Valeu ver Mas eu quero ficar sozinha Agora Eu Entro em contato Ok Qualquer coisa É só me dar aquela ligada Ok Então daqui Já vamos direto ali Cortar Pra fazer A missão Dos Aldecaltos Depois a gente Continua com O Takemuro Da nova voz E aí A gente já Já segue Pro final do jogo Direto Não falta muito Então Vamos lá Quando eu chegar lá Nos Aldecaltos Eu volto De novo Chegamos aqui Nos Aldecaltos Aldecaltos Né E resolveu O negócio aqui Desolveu o negócio aqui Quero ver o que tu tem aí Pra vender São as armas de fogo Mais foda Das terras baldias Não é por isso Que tu voltou? É o que veremos Ah Tá Eu quero Isso daqui Obrigado É E é só Né Ah tá Vamos comprar isso aqui Especialidade Que a gente consegue criar Os Os outros Né Vamos comprar Aqui tudo Eu tô com pouca grana Porque eu gastei Bastante Né Confeccionando Algumas coisas Ali Comprando outras Né Então Acabei ficando Com pouca grana E tal Os Componentes menores Não tem E eu não vou gastar Quase Dez mil Nisso aqui Não Ok Vamos dar uma olhada Aqui Nossa Desse tipo aqui Deixa eu criar Uma pra ver Não Não liberou É Infelizmente E droga Deixa eu dar só uma olhada Se eu tenho Essa necomata Eu não tenho Ó Esquisito Que parecia Aquele engrama Nossa Ok Vamos gastar Esse cinco Verde Aqui Depois a gente Passa Pro azul Né Ah é Eu Confeccionei Essa jaqueta Aqui Né Que eu achei Horrorosa Cara Agora Olhando antes Parecia melhor Olhando antes Parecia melhor O personagem Eu coloquei O que tava Antes Né Talvez até Um pouco Diferente Mas Basicamente A mesma Coisa Né Basicamente A mesma Coisa Terto Então Vamos lá Vamos lá Até o Depósito Aqui E aí Montado O Bichão Não A Carol Ainda Precisa Ver se A Militech Deixou Algum Cai No Sistema Ah Os Corpos Ainda Não Apareceram Pra Falar Do Roubo Não Acho Que Nós Conseguiu Camuflar O Nosso Rastro Ainda Bem Ó Foi Quase Tão Maneiro Quanto Deixar Um Saco De Bosta Pegando Fogo Na Porta Deles É Isso Não É Muito Maneiro Meu Caralho Parece Que acabou De chegar De uma Campanha De Guerra Dos Corpos Pois É Eu Gostei Tá Tudo Nos Trinque Fudeu Dos Raff Ainda Bem E O Saúl Como Ele Tá Por Enquanto Nada Nós Não Vai Se Bicar Por Enquanto Ele Não Tá Planejando Uma União Do Clã Claro Que Tá Ele Só Quer Deixar No Escuro Mais Um Cabo Sempre quis dar Uma volta No Bichão Desses Foi Assim Que Esses Babacas Sem Noção Chegaram Na Frente De Guerra Não Precisou Nem Recrutar Bastou Mostrar O Equipamento Para Eles Pois É Entra Aí Tá Tudo Prontinho Opa Agradecido Vou subir Aqui Deixa eu subir Como é que Sobre isso Aqui Minha Filha Tá Do Meio Aí Entra Acá Entra Na nave Do Star Wars Aqui Tá Tá Vamos nessa E aperta o cinto Bora Como é que Funciona Vocês já Testaram Já Parece Que sim Tá melhor Do que Eu Já Ou Não Alguém Botou isso Para Funcionar Mais Cedo Talvez Fosse Melhor Faz Da Nossa Senhora Dá Um Segundo Aí Tudo Funciona Na base Da Porrada Tá Não Tá Funcionando Cara Dá Um Murro Que Funciona É o Último Modelo Mas O Meet E O Bob Fizer O Possível Aham Eu Também Tem Estão Assim Aí Tem Que 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 Você Acha É Até Confortável Aqui Você Dirige direto Do seu banco É Só Se plugar Nele Aí Ué Sem Nenhum Botão Controle Luzinha Piscando Nadinha O impulso Vai direto Do córtex Cerebral Bom É Certo Dizer Que O Basilisk Vai Virar Uma Extensão Do Corpo Da Gente É Tipo Uma União Mística Como Tudo Nesse 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 É Mas ela está dirigindo sozinha Como é que eu faço Ela está dirigindo sozinha Por que tem que ter um piloto Se você quiser tudo funcionando em combate O segundo piloto Dá uma maneirada Na sobrecarga sensorial Ahn Um piloto dirige E o outro controla A ar Entendi Entendi É viscoso Mas gostoso Você vai ver É Hakuna Matata Né Tô ligado 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 Vai ficar Beleza Ok Vou ter que ir mais longe Ainda Antes Um aquecimento Vou desconectar Aqui Não precisa De dois pilotos Você não vai dirigir E atirar Tudo pronto Não vou Não Triste Achei que ia Isso é É assim mesmo A sincronização Neural não acontece No estalar de dedos Já vai acabar Ó Viu Tô começando A entender O que tu disse É aquecimento Não grilo Não vou ficar olhando Ok Ih Eu vou dirigir sim Vai dirigir E atirar Como é que eu vou Muito suave Parece um barco Uhum Passa por cima De tudo que é buraco Em qualquer terreno Pois é Vai até aquela sucrada Lido Já tô aqui Já Deixa eu tirar Já tem que chegar nela Em cima dela Pode deixar Quando eu disser Dá uma guinada Antes da última delas Beleza Se eu soubesse Que é uma guinada Eu faria Mas tudo bem Vou improvisar Eita Virei pro lado errado Calma Mais uma vez Beleza Aê Hum Fraquinho Melhor dos casos Mas É pra isso Que nós temos Ô caralho Hein A culpa não é minha não Nunca dirigindo Novas Star Wars Aonde que é Aonde que é Cala Beleza Beleza Ê Ê Ê Ê Calma Excelente Excelente Essa porcaria Que eu fiz Essa cagada Mas tudo bem O que o jogo tá dizendo Agora vou atirar Para ir para eu ativar o sistema O que eu quero Não é isso que eu quero Não é mandar bala O que tem pra hoje Se anima não A princípio O Basilis Que é veículo de carga Aham Mas ainda dá pra dar uns tiros Bacana Arrebenta Que é esse destroço Que destroço Não tem zoom Não tem Bala neles Caralho Ah e aí Vê você lembra Que eu falei De impulso Procê Não Só bugou Bom Então se liga O que que foi isso Eu pluguei Nosso sistema nervoso Tá interligado Beleza Pilo Ok Vamos lá Caralho Não passaram nós Deus Deu 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 Pois é Eu tive que cortar Porque aqui Diferente daquela cena Do Johnny É algo Muito mais Próximo Então eu também Tendo que cortar Infelizmente Explode Caralho Eu tô bem me foder Se eu deixar Essa merda Eu tô fazendo É o que eu tô fazendo Explodindo Explodi a porra toda Mandar pro O que desenferra Nesses caras Ah é que inclusive O personagem Fica até sem Ah não Não vai aparecer Ah não Porque inventar Nem animal Ah não Olha só Que milagre Eu não lembro Eu não lembro Qual que Ih bugou Ah tá Não lembro Eu acho que era aqui E antes bugava O personagem Carro sem roupa É esquisito Pra caralho É que eu vou pegar Os itens lá Tá galera Vai conversando Vocês aí Que eu quero os itens Esse aqui tem uns itens Aí tem dois itens azuis Azul 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 é fora né Dois itens azuis Aqui Oclinho Documentos falsificados O que é isso aqui Arminha Cadê Aqui Regatinha Tranquilíssimo né Até melhor Que a minha O que você tem aqui Ah Faquinha Tá bom Tá bom Já dá pra tirar Um cascalho Já Eita porra Mas eu Eu já destruí Tanta coisa Você disse Eu sei Mas mudei de ideia Você arriscou tudo Por essa família Sem nem saber Seria bem-vindo No dia seguinte Vai precisar mudar Muita coisa Vai Pra começar Nós precisamos Sair desse buraco E ir rápido Verdade Verdade Vou preparar Nossa roda E olha só Quem diria Eu falo Vocês falam Eu odiei Tá Oitei não Obrigada Viu Acho que preciso Me acalmar Agora É E eu sei Vem comigo Não é só você Boa né O jogo tá mandando E de onde é que vocês tiraram Metade desse avião aqui Caído Isso aqui não tava aqui Da última vez não Parece que eu percebi Lá vem o caminhão Do cais Que dia viu Olha Parece que eu sartei dos trilhos Com o trem em cima de mim Pois é Eu tô meio Meio tonto Foi por pouco É Vocês teriam feito isso aí Sem você Ah que isso Nós tudo te deve muito Pode contar com os aldecaldo Sempre Bom saber Eu não fiz muito né Mas Se você Tem um mosquito Filho da puta Nossa cara Deu até um Um ódio Mosquito maldito Zumbi na minha orelha Manda cerveja Pra nós Manda breja Olha Eu só bebo Budweiser Viu Vamos dar uma parecida A Heineken Tá bom Ou não né Da garrafa quebrada Ah A garrafa tá quebrada Tá não Parece Tá quebrada Eu senti falta Das nossas escapadas Eu também Mas por outro lado Quem disse que foi a última Vê Olha em volta Olha pra eles Hum Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Fica aqui Junta com nós Hum Eu adoraria Panam De verdade Agora que vem aquelas bosta demais Exato Mas não dá Não agora Tenho que resolver umas coisas Tá bom Não vê Não vou jogar essas bombas No teu colo agora É meio que já jogou né Mas tudo bem Deixa pra lá Só não acendeu o pavio né Jogou só a bomba Eu vou pensar nisso Prometo que Nossa a cerveja tava forte hein Era que tava quente Certeza Era isso Era Ela é Escol Vê Ah Que Onde é que eu tô Que dia é hoje Panam Quem comeu a bolacha Vê Respira Tá tudo bem Como você tá Não sei O que que houve Eu lembro de Conversar contigo Daí Do nada Você desmaiou Caiu fedendo Nós te trouxemos pra cá Pronto Eu tomei banho Fê Como assim caiu fedendo O acampamento mudou Relaxa Nós tá seguro aqui Por enquanto Ah Vê Cadê você Fantasma Vê Você precisa me dizer O que que tá acontecendo Ah Você tá ali Fantasma Você apagou por horas O que que deu Panam Eu Tá piorando A cada dia que passa Tá bom Vê Respira Vai aos pouquinhos O que que tá acontecendo Tá Eu não sei quanto tempo Que tá dando Mas também Da porra do carro Do gás Que fala Alagoas Então falando Dessa merda Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Deixar o Final da Conversa deles E finalizar o vídeo Por aqui Então Vou tirar aqui o fone Pra não ficar pegando Então valeu Falou E até a próxima Na próxima a gente já vai Voltar A programação Normal é foda Mas as missões Principais Que volta com o Takemura Como eu falei O Takemura Ele dá início As missões de fim De jogo São três missões Basicamente E ele dá início A essas três A gente precisa falar Com ele primeiro Certo Então é isso aí Descultivo Escreva-se no canal Deixa o seu gostei Compartilho o vídeo Deixa o seu comentário É Só isso né É só isso mesmo Então Bora falar Inclusive Eu fiz não Eu já tinha Faz um tempo Mas eu voltei A usar o Tik Tok Vou postar algumas coisas Dos vídeos De alguns vídeos Que eu não fizer Algumas coisas Tá O carro foi embora Olha só que maravilha Algumas coisas dos jogos E tudo mais Algumas outras coisas também Então Vou ficar aqui embaixo Certo É isso aí Valeu Falou E até a próxima Fui Tá Então Você já ouviu Falar do Helic O treco da Arasaka Que faz um troço De personalidade Vi propaganda Parece golpe de gente rica Sinceramente Não é mentira Tô com um biochip Na cabeça Com um desses construtos E o chip Tá danificado Então tira Uai Não é tão simples assim O Helic É o que me deixa vivo Mas É como ciberpsicose Porque se for Eu sei de uma turma que Não Os dados do chip Tão afetando Minhas conexões neurais Não tem nada De ciberpsicose Se eu tiro o Helic Morro Se eu não resolver O construto Morro Bolsonha Só tô tentando viver Sobreviver Na verdade Claramente Não tá fazendo bem Pra sua saúde Tenho que Mas tô me sentindo melhor Já Espera Eu vou cocer Achei que tinha ouvido A sua voz, Miss E aí, Mitch Finalmente Nós tava preocupado Tomei conta Da tua caranga Ela tá bem ali Mas você não vai embora Agora, né? Tá tudo bem? Bem melhor agora Valeu pela ajuda Fico feliz em saber Vocês se estabeleceram bem Por aqui Nós temos um caso De experiência já É um bom lugar Nós temos mais controle Da região toda O resto se resolve Rápido Mas diz pra nós Como é que você tá Deu o maior susto Valeu Vou ficar um pouquinho Sim Sinta-se em casa E lembra Nossa oferta ainda tá de pé Segredo, porra Se precisar de ajuda Os Aldecaldo estão aqui E nisso Pelo menos nós concorda Se precisar de alguma coisa Você sabe onde nós tá Você quer que eu te leve? Conheço essa área Das rotas antigas Você vai ficar segura aqui? Por enquanto Sim A Militec não vem tão longe E os nossos pontos de vantagem São bem melhores Maior Tudo aqui é temporário Tudinho Nós vai ter que decidir O que vamos fazer em breve Vê Voltando pro que nós Tava falando Eu não vou fingir Que entendo A ficha ainda nem caiu Mas ó É sério Como é que eu ajudo Sinceramente Não sei Tem de ter algum troço Ou alguém que Lembra do Hellman? Ele que criou a tecnologia De construto de personalidade Por isso que você quer pegar o cabra Mas não deu em nada Agora eu preciso descobrir Pra onde eu vou Você vai descobrir E quando isso acontecer Me avisa Que eu ajudo você A família toda vai ajudar O Saul falou sério Você entendeu? Obrigado por tudo Por estar aqui comigo Vê se te cuida E me avisa Bom Só mantém contato